Book Haul. Ainda é um bocadinho de comprido. Bom, vamos começar com algo especial. É um livro que a Tininha pôs em circulação e que eu vou ser a segunda pessoa a ler, que é aqui o No one is too small to make a difference, da Greta Thunberg. Aqui está esta moçoeila e que ele já foi lido pela Cristina do Linked Books e ela veio-me visitar e entregar o livro em mãos. Eu ainda não li, se calhar quando publicar o Book Haul já terei lido e entretanto irei passar para uma outra pessoa. Porque como diz, ou como escreveu a Tininha, para ler, refletir e agir. Com este livrinho vêm dois marcadores de livros e um lápis que irei passar também para as próximas pessoas. A Cristina, quando me veio visitar, a Cristina do Linked Books, trouxe-me assim aqui uns mininhos que me deixaram sem palavras. Cristina, se eu não disse nada na altura foi porque fiquei mesmo sem palavras. Então estivemos à conversa. Aliás, tínhamos ficado o resto do dia à conversa porque isto é assim, uma pessoa falar sobre livros horas e horas, dias e dias. Quando andamos por isso, já se passou tempos e tempos e já era hora de ir embora. Mas, os livros. Portanto, primeiro aqui o The Diamond as Big as the Ritz and Other Stories do F. Scott Fitzgerald. Eu tenho sempre de pensar dois segundos o nome deste senhor, que são contos deste autor, portanto o autor do... O Grande Gatsby. Também tive de pensar assim aqui em coisas. Estou muito entusiasmada por ler umas coisas do Fitzgerald e este livro é a minha cara. E também este, que também é do mesmo autor, que é o Pat Hobby em Hollywood. Que eu acho que vai ser um registro um bocadinho diferente daquilo que eu já li do Fitzgerald, mas que me deixa muito, muito curiosa. Depois, do Charles Dickens, o The Mystery of Edwin Drood and Other Stories. Este é o... O The Mystery of Edwin Drood é o último livro que o Charles Dickens escreveu. É um mistério e foi um livro que ficou inacabado e o Charles Dickens desapareceu. Foi a questão que me contou a história, porque eu não conhecia a história deste livro, nem os últimos dias do Charles Dickens. E o que me deixa muito satisfeita, porque eu tenho um livro do Dan Simmons que se chama Drood, que em português se chama O Mistério de Charles Dickens. E que eu acho que é o Dan Simmons a brincar com esta situação e, portanto, já está marcado na minha cabeça que eu vou ter que ler O Mystery of Edwin Drood e, de seguida, vou ter que ler o livro do Dan Simmons porque eu acho que vai ser um par. Perfeito. Eu só vou ler isto depois de terminar de ler aquele livro que eu estou a ler do Charles Dickens, que eu me esqueço sempre o nome, que é o Great Expectations, que está mais do que na hora de acabar de ler. Eu sei, eu já estou a dizer isto há muitos vídeos, ou pelo menos acho que já falei nisto em mais do que um vídeo, mas eu fiquei mentalmente aos saltos. Se calhar fisicamente não fiquei aos saltos, mas fiquei logo aqui com as engrenagens a pensar, eu vou ter que ler aquele livro do Dan Simmons porque faz todo o sentido ler isto e ler o Dan Simmons. Portanto, para quem estiver curioso, é sobre isso que é o livro do Dan Simmons. E depois, o último livro é um livro de cómics, feito por uma série de escolas, ou um agrupamento de escolas, já não me recordo de que zona, deixa-me ver se daqui consigo descobrir, da zona do Peneda Gerês, portanto, do Parque Nacional do Peneda Gerês, e a maior parte das histórias estão relacionadas com alguma ecologia, portanto, faz todo o sentido vir com o livro da Greta e eu acho que vai ser também muito interessante. Tenho aqui alguns adantes que eu já gostei bastante, como por exemplo este aqui atrás, que eu gosto bastante, uma casa na árvore. Apesar de nós cá não temos o hábito de casas na árvore, foi sempre algo que eu gostei. Portanto, estes foram os livrinhos que me foram oferecidos pela Cristina, e agora os livrinhos que eu comprei que ainda foram alguns, mas alguns também foram uma questão de oportunidade. Eu estou a colecionar os livros todos da Robin Hobb, que fazem parte de séries que estão ligadas ao Fits e ao Fool. Mais uma vez, sempre que eu falo nestas séries da Robin Hobb, eu recuso-me a tentar dizer as coisas em português, porque eu falho a dizer as coisas em português em relação a esta série, portanto. A série, aquilo que está publicado, é publicado pela CD de Emergência, portanto, se estiverem interessados nessa série, vejam isso. Eu sei que existem, portanto, uma das séries que eu tenho aqui, livros, não existe em português, porque é uma espécie de acontecimentos entre séries e que... Eu ainda não li, portanto, há coisas que eu não faço nenhuma ideia, mas eu sei que é entre séries e que não tem propriamente as duas personagens principais, que é o Fits e o Fool, mas que de alguma maneira ajudam a perceber o resto das coisas. Pelo menos eu estou a perceber que sim. Portanto, eu comprei o segundo livro, The Rain Wild Chronicles, no meu último book haul. Eu tinha mostrado o primeiro, que eu consegui nestas edições muito bonitas, que é o Dragon Keeper, que é o primeiro. Agora, comprei o segundo nestas edições de bolso, mas não há problema, que é o Dragon Haven e existem ainda mais dois livros desta tetralogia, mas que eu ainda não consegui arranjar em segunda mão. Também já ponderei em comprar novos, para completar, especialmente porque, entretanto, consegui descobrir dois livros da última série, da última trilogia, que é, portanto, da trilogia que se chama Fits and the Fool, o primeiro livro, que é o Fool's Assassin, que existe traduzido em português, e o terceiro livro dessa trilogia, que é Assassin's Fate. Portanto, este é o último livro de todos desta série, o gigante da Robin Hobb, que eu nunca pensei conseguir arranjar em segunda mão tão cedo, porque o livro saiu há pouquíssimo tempo, mas já o tenho em segunda mão. Eu gosto imensa destas duas edições, só me falta comprar o segundo livro desta trilogia e estou mesmo entusiasmada para ler isto tudo. Provavelmente vou ter que fazer a mesma coisa que estou a fazer com os livros do David Gamel, que é criar um projeto para ler um por mês. Mas, como eu estou a fazer isso com o David Gamel e como eu não gosto de ler muitos livros de fantasia ao mesmo tempo, significa que só eu gosto do próximo mané que eu vou pegar nos livros da Robin Hobb. O que significa que não posso ter pressa para completar a série. Também só me faltam três livros para completar as séries todas. Pode ser que, entretanto, ao longo destes tempos vá conseguir encontrar os três livros que me faltam em segunda mão. Depois, como descobri que o último livro desta trilogia vai ser finalmente lançado para um ano, trilogia que eu ainda não comecei, mas que já ouvi coisas fantásticas, decidi que, ok, o terceiro livro vai sair, está na altura de procurar a ver se eu consigo encontrar em segunda mão o segundo livro. E consegui. O livro é The Wise Man's Fear, do Patrick Rothfuss. O série, eu já não me lembro como é que são estas séries. Eu sei que existe depois um livro mais pequeno que já não lembro se é entre o segundo e o terceiro, ou se é entre o primeiro e o segundo. Mas eu ainda não comprei, que é o Slow Regard To Qualquer Coisa. Estes livros são muito grandes. Lá está, eu ainda não li o primeiro, mas eu já tinha falado e já tinha ouvido pessoas também a dizer que eu não vou começar a ler esta série enquanto vão sair o terceiro. Para mim não faria muito mal, porque normalmente não tenho problemas de ler este tipo de livros de fantasias passadamente. Mas, tendo o final assim já em vista, torna a coisa bem mais interessante. Este também tem o problema de ter uma letrinha muito minúscula. Já a outra edição que eu mostrei também num vídeo há pouco tempo, ou irei mostrar num vídeo. Já não sei qual é a ordem da coisa. Também tem assim umas letrinhas muito minúsculas. Mas isso é luta passada. Quando a história é interessante, é completamente luta passada. Significa que vou ler mais lentamente, mas no problem at all. Depois, Paul Tremblay. Eu gostei tanto do Head Full of Ghosts, ou A Head Full of Ghosts, que decidi que, bom, vou colecionar todos os livros que o autor tinha publicado até agora. Felizmente, o senhor ainda não escreveu muito. Portanto, não são assim tantos livros quanto isso. The Cabin, At the End of the World. Como todas as edições que eu tenho do Paul Tremblay são as edições do UK. Este foi comprado em segunda mão. Está... Já como o Head Full of Ghosts vem em excelente bom estado. Mas com a coisa boa de que este não vem com rasgão a meio do livro. Este vem mesmo em bom estado. E na altura fiz uma compra em que comprei este livro e comprei este que eu já vos mostro. Que é um livro mais recente do autor e que eu comprei novo no Awesome Books. Juntamente com este em segunda mão do Awesome Books. Este é que morou mais um mês a chegar. Quase que morou um mês a chegar cá a casa. Mas pronto. Este livro saiu no dia 2 de Julho. Só as colocar cá no caso no final do mês. Por isso é que só agora em agosto é que eu estou a mostrar. É o Growing Things and Other Stories do Paul Tremblay. Se vocês seguem o canal da Books and Lala. Ela se calhar mostrou este livro. Se calhar não. Eu sei que ela mostrou o livro há uns tempos. Portanto... Não sei. Acho que vai ser interessante. Eu ainda não comecei a ler. E neste momento falta-me apenas um livro do autor. Que é o Disappearance a Devil's Rock. Que eu irei tentar adquirir em segunda mão também. Um dia destes. Porque é que ainda não adquiri. Porque não tem estado a aparecer em segunda mão. E também não é o livro que eu tenho mais interesse do autor. Portanto... Deste momento o livro que eu estou mais interessada em ler é aqui o Growing Things. E eu estava aqui a fazer tempo. Mas eu não tenho mais livros para mostrar. Não sei se é bom sinal. Se é bom sinal. Vamos dizer que é um bom sinal. Tenho aqui algumas coisas... Alguns foram investimento. Portanto os livros da Robin Hobb foram um investimento para o futuro. Porque eu não os vou ler já. O livro de Patrick Rothfuss. Eu acho que vou ter mesmo que o ler. Pelo menos o primeiro para o ano que vem. Por uma questão de descarto de consciência. Já que eu comprei os dois livros deste ano. Deveria sinceramente ler um. E estes do Paul Tremblay. Eu estou mesmo interessada em ler estes livros de contos. Vamos ver se eu consigo inserir aqui nas minhas leituras nos próximos tempos. E vocês o que é que andam a comparar? Diga-me o que é que andam a comprar? Ou o que é que não andam a comprar? Diga-me tudo nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.